Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, em todo o Brasil, nós celebramos a solenidade da Assunção da Santíssima Virgem aos Céus. Esta solenidade se tornou tanto mais solene quando, no dia 1º de novembro de 1950, o Santo Padre Pio XII definiu o dogma de fé à Assunção Corpórea da Virgem Maria na glória pascal de Jesus. Meus amigos, não há quem não deseje ser coroado de sucesso. Não há ninguém que não deseje triunfar na própria existência. A vida é uma corrida e todos nós tentamos nos elevar aos postos mais ambicionados. Todos nós corremos a captar o melhor prêmio que nos é proposto. Deus, que nos criou com estes sentimentos e desejos, não é contrário a essas aspirações. Não é contrário a que aspiremos o melhor, o ótimo, sempre mais. Apenas diverge dos nossos pontos de vista quando se trata de escolher os meios que nos conduzem ao topo da glória. Normalmente, o mundo oferece os seus meios. Esses meios mundanos, Deus os rejeita. Pelo contrário, aquilo que o mundo não aceita, melhor detesta, Deus aponta como o caminho que conduz à glória. Verdadeiramente, vemos este caminho presente na vida da Santíssima Virgem. O poderoso fez em mim grandes coisas, santo é seu nome, mas ela se considera a menor, a mais simples, a mais baixa das donzelas de Israel. Depois do trono, os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, despedindo os ricos de mãos vazias. Este é o caminho divinamente apontado que conduz à glória. De resto, não foi apenas a Santíssima Virgem que o trilhou. Antes dela, Jesus também. Na sua paixão e morte, assemelhou-se aos piores seres humanos. Aos mais abjetos pecadores. E por causa deste seu rebaixamento, foi içado à glória suprema, recebendo de Deus Pai o nome que está acima de todo outro nome. De modo análogo, hoje contemplamos Nossa Senhora. E quem quiser, como ela, chegar à glória pascal, humilhe-se como ela. Sirva a igreja como ela serviu em seu tempo Jesus. Busque as coisas humildes, pois Deus eleva os humildes e afasta de vez aqueles que têm pretensões desmedidas. Amém. 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 Tchau.